Porque sabendo de um jantar dessa magnitude, gostoso assim, dá vontade de sair dançando por aí, né? Eu acho que, aliás, dançar faz um bem danado pra gente, por dentro, por fora. Enfim, dançar é capturar o ritmo da vida, é fazer poesia com o corpo. E já que nós estamos na iminência de começar a Semana Paulista de Dança, vamos receber duas personalidades que estão por dentro de tudo. Ah, pra mim, a eterna prima balerina, premiadíssima, balerina clássica Ana Botafogo, a quem eu amo perdidamente, aqui está, que já recebeu um monte de prêmios, de homenagens internacionais. Aqui no Brasil, então, nem se fala. E ao lado dela está um dos mais respeitados coreógrafos, seguramente o mais festejado coreógrafo brasileiro, que é o Anselmo Zola. Obrigado, querido, por ter vindo. E os dois são jurados do reality. Já nos encontramos, inclusive, lá, né, Aninha, lá na Dança dos Famosos, exibidos no programa do Fausto, que é meu pessoal e querido amigo, que está nos vendo agora, inclusive. Obrigado por ter vindo. Como é que você está, meu amor? Muito bom. Os anos não passam pra você. Impressionante. Você está bom, querido? Tudo bem. Obrigado por ter vindo, viu? Está cheiroso, rapaz. Nossa. Que bom. Não é? Anselmo e Ana, eu queria começar falando sobre a Semana Paulista da Dança. Como vocês sabem, é uma mania que eu tenho, eu tenho paixão por dança. Isso me foi passar desde garotinho. E, sei lá, é tão expressivo isso. O que vocês vão dizer? Bom, essa ideia, eu vou deixar um pouco o Anselmo falar, porque a ideia da Semana Paulista de Dança foi dele. E dele partiu o convite pra que eu estivesse aqui, juntamente com a Companhia do Balé do Teatro Municipal do Rio. Então, ele começa explicando o que é. Olha, foi uma batalha um pouco longa, porque há muito tempo o MASP não abria as portas do seu auditório pra dança. Apesar da companhia que eu trabalho, que é a Estúdio 3 Companhia de Dança, fazer anualmente uma estreia lá no auditório, não se havia conseguido uma pauta legal. Então, foi um trabalho de anos, até que agora eles resolveram promover a primeira Semana Paulista de Dança. É a primeira vez que o teatro abre suas portas para a dança. No próprio MASP. No próprio MASP. No MASP é auditório, né? MASP é auditório, exato. Será que eu nunca vi nada no MASP é auditório? É um lugar muito interessante, muito contemporâneo, como todo museu. Sim. E a programação é muito legal, porque nós temos desde balés extremamente contemporâneos, como a Estúdio 3, até o Balé do Municipal do Rio de Janeiro. Eu vou trazer um programa super clássico, só clássicos, trechos de balés clássicos, para contemplar o público e para fazer exatamente esse contraponto com essas outras companhias aqui. Que lindo, não? Que lindo que você... Ah, eu vou. Olha, o MASP auditório fica aqui na Venda Paulista. Todo mundo sabe onde é que fica o MASP. Mas, enfim... Aqui pertinho. Aqui pertinho, o MASP. É 1.578. Tem até um número aqui para não errar. Bom, quinta, 23, às 8h30 da noite. Sexta, 24 e sábado, 25, às 8h da noite. Domingo, dia 26, às 6h da tarde. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Estou vendendo aqui a minha companhia. Vai ser no domingo? Vai ser no domingo, às 6h. Tá. Balé do Teatro Municipal do Rio. É pena que o ingresso é tão caro, né? Caríssimo. Isso é uma maravilha, que vai ser gratuito para o público a semana inteira. Eu acho que é muito bom ter esse espaço, vamos dizer, um espaço novo para a dança e a gente poder apresentar tantas companhias, vão estar sendo representados, né? Uma diversidade... E o MASP é uma referência. Aliás, isso é uma referência. Municipal é nacional e em todo o Brasil. Claro, em relação à arte, né? E ele está abraçando mais a dança agora, mostra também a abertura que o museu está tendo. Isso é muito interessante. E eu acho que as artes têm que estar integradas, né? Nada melhor do que levar a música, a dança, para dentro de um museu. Olha, a atividade de vocês, a atividade de um artista, eu acho que o artista, de fato, ele é a elite da humanidade. Eu tenho essa coisa desde cedo comigo. E vocês são duas personalidades dessa coisa linda, que é a arte, que eu acho que é a expressão máxima de nós outros sapiens, sapiens. Vamos falar da dança num contexto geral. Vocês acham que todo mundo teria, eventualmente, talento para dançar? Ou é só a vocação e talento não? Talento acho que não, né? O brasileiro, eu diria que é um povo que dança. Ele se move. Ele tem a musicalidade, ele tem o movimento no corpo. É nosso. Agora, é claro que até ele se tornar um profissional da dança, tem todo um caminho a ser percorrido. O que não impede de qualquer um poder dançar para o seu próprio prazer, para a sua própria alma, e eu acho também que a dança e a música traz isso que você falou, esse prazer, esse envolvimento que eu acho que pode ser bom para qualquer um. Claro que não vai ser profissionalmente. Claro que nem todos podem fazer balé clássico, balé contemporâneo ou outro tipo de dança profissionalmente. Mas, assim, para o seu próprio lazer, eu acho que todo mundo pode dançar. Você vê que coisa. E todo mundo gosta de dançar. É assim, você realmente se solta, né? Agora, profissionalmente, você tem que começar muito cedinho. Você começou com que idade, né? É, eu comecei, no iniciozinho, eu comecei com seis anos, mas, mais seriamente, com onze. Quando é que você foi a prima do municipal do Rio? Eu já tinha, eu acho que tinha vinte e dois anos, vinte e dois, vinte e três anos, quando eu entrei, oitenta e um. Olha que coisa linda. Eu entrei para o Teatro Municipal do Rio e lá se vão trinta e sete anos. Olha que beleza. Mas, assim, para profissionalizar para o balé, é necessário começar cedo, porque tem toda essa parte da técnica do balé clássico, que é necessário, o corpo tem que ser treinado. A gente, a técnica, o balé ou a dança, em geral, é treinamento físico e fôlego e técnica, e isso a gente não pode abrir mão. Há uma hora em que a gente sente falta disso, viu, Anselmo? Quer dizer, quem já dançou e parou. Eu estou dizendo isso por experiência vivencial. Coloquei minha filha para dançar balé clássico com cinco anos de idade. fez e tal, aquela coisa, se apresentou, sabe, coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante na coisa clássica, por exemplo, do Tchaikovsky. Mas, a minha emoção, quando ela foi um ratinho... É claro que tem emoção, é. Sabe, o ratinho do quebra-nozes, né? Mandei flores, aluguei, comprei um monte de frisas com os amigos. Muito bem, mas é isso, tem que ser. Porque eu sou apaixonado por balé. Daçou outras coisas e tal, aí depois parou. Voltou agora, não quer outra vida. E tem um comprometimento sério, ele é chefe de cozinha. Olha, mas você sabe, Rony, que tem um movimento de dança para adulto, balé para adulto enorme. São ou aquelas moças e rapazes que pararam, fizeram até um certo momento e pararam para ter outras profissões, ou casaram, a moça foi ter filho e tal, e voltam depois com muita vontade. Ou aquelas que nunca tiveram oportunidade, também por N razões, por morar longe, fora, porque não tinham condições, e agora já com a vida estabelecida, volta. Essas turmas de adultos são as turmas que mais não têm falta, que eles mais vão com prazer, que eles querem fazer porque querem fazer, mesmo sabendo que não vão ser profissionais. Mas aí faz bem para o físico, é coordenação para a alma. É isso, Anselmo, é a alma. Qual é o mandamento número um para quem quer, de fato, fazer bonito numa pista ou num palco? Eu diria que é o trabalho diário. Diário, né? Claro que o talento ajuda, mas talento pode ter até 1%, bem pouquinho. Mas o trabalho, o suor, a disciplina ali, para ser profissional, é trabalho, trabalho, trabalho. Agora, é lógico que se eu for numa pista de dança extravasar, botar minha alma para fora, é uma história. Agora, se eu for me apresentar de uma maneira profissional, seja na pista ou no palco... Nossa, que maravilha! Olha só isso! Meu Deus, olha só essa bailarina, vai ter que fazer muito exercício depois disso. Você gosta mais de padrê ou de solo? Você gosta de... ou com grandes... Grandes companhias, todo mundo dançando junto. Não, eu gosto, claro, a bailarina gosta de se apresentar no solo, mas tem que ter o padrê de... Porque é com o partner que a gente se apresenta melhor. O partner, eu sempre falo, brinco até, não pode brigar com o seu partner, porque é ele que te faz bonita e leve. E ele te joga no chão. Que te tira do chão. Pode jogar no chão sem brigar, né? Não é? Mas ele que te tira do chão, que te deixa leve, que faz aquelas levantadas. Então, assim, a dança, na realidade, não pode ser só solo ou só padrê de... Eu acho que tem que ter o dos dois. E quando a gente está num balé completo, que tem um corpo de baile, aí é o êxtase total. Porque aí é você poder contar uma história por inteiro, por exemplo, um Don Quixote, um Romeo e Julieta, que você precisa de todo o grupo para contar aquela história, contar a Julieta de Shakespeare. Sim, sim, sim. Contar o Quixote de Cervantes. O Padrê Dê tem uma grande função, mostrar o romance. Ou mostrar a briga. É certo, claro, claro. O Padrê Dê acontece em um espetáculo, ou de uma maneira sozinho, para mostrar uma relação. E esse espetáculo que o Anselmo vai apresentar agora, na Semana Paulista, fala de muitas emoções e de muitas relações. É intensíssimo, vocês têm que ver. Na verdade, eu não sei, vocês se lembram da primeira vez que vocês dançaram profissionalmente? Bom, eu comecei em Bebedouro, em Rio de São Paulo. A primeira vez profissional foi em Ribeirão, mas o meu primeiro grande contrato foi em Wiesbaden, na Alemanha. Socorro! So sorry! E a minha primeira vez profissional foi na França, quando eu fui contratada pelo balé do Roland Petit. Mas eu tenho uma história muito engraçada, porque eu cheguei e 15 dias depois, ou 12 dias depois, eu já tinha uma estreia. Então, eu estava começando a aprender, eu era uma menina ainda, de corpo de baile, e aprendendo os balés todos. Mas eu tinha logo que estrear. E a primeira estreia foi com... Os solistas principais dançavam, e o corpo de baile ficava em volta. E nós éramos a percussão do pas de deux. Então, a gente fazia sons, barulhos e movimentos. Tínhamos que falar, às vezes. Uau! E aí... Ih, estou me vendo ali também. Lê, olha! E aí... Você acredita que eu não fiz nenhum passo de balé? Nós éramos... Ah, essa foi a minha estreia internacional. E aí, tinha que... Cada um tinha que falar alguma coisa. E eu, como estava na Europa, né? Estava na França, em Marseille, falei, vou cantar o hino nacional. Então, estreiei com sons, né? Para esse padê, e eu cantava um trechinho do hino nacional. Na hora que todo mundo falava ao mesmo tempo. Claro que minha mãe na plateia, emocionadíssima. Sim, não é Marseillez, o nosso hino brasileiro. O nosso hino brasileiro. Um trechinho, porque era um momento que tinha que fazer sons. Que os bailarinos todos faziam vários sons. Eu tinha um japonês e um polonês, cada um de um lado. E eu cantava o hino nacional. Assim foi a minha estreia internacional. Bom, por isso mesmo. A praia-vou, mademoiselle. Você é uma menina para mim até hoje. Então, vamos. Muito obrigada. Quem... Tem dica para quem, na verdade, ficou com vontade de começar essa história profissional? Existe isso? Dica? Falando seu. Dica. O que deve fazer? Quem... Procurar uma boa escola. Acima de tudo, você procurar uma boa referência escolar para ter uma educação muito correta e concreta para o seu futuro. Ter sempre... Procurar até sempre bons professores e bons orientadores que te coloquem num caminho correto dentro do mundo da dança. Porque acho que a melhor... A coisa mais importante para o jovem é ele ser bem orientado. Sem dúvida. Qual o caminho tomado. A disciplina, gente, para quem quer seguir essa carreira profissionalmente... A disciplina é muito importante, mas isso que o Anselmo está dizendo é importantíssimo saber quem ensina. Porque às vezes as pessoas acham... Ah, é bonitinho colocar a filha... Ela vai dançar em qualquer lugar. Acha que qualquer um pode ensinar. E não é assim. E quanto menor a criança, mais específico é o ensino e o aprendizado. Porque você está lidando com uma... Quando é criança tem que ser uma parte lúdica, né? Até sete anos de idade tem que ser muito lúdico, apenas uma coordenação motora. Mas quando começa o balé, os exercícios do balé, tem que ser muito bem direcionado para que essa criança não se machuque, faça tudo dentro do limite da sua musculatura, da sua potência muscular. Então é muito importante. Não é qualquer coisa e nem é... Balé não é qualquer um que pode dar. A pessoa tem que entender e hoje em dia nós temos fisioterapeutas específicos para dança, que tudo isso ajuda não só nas lesões, mas como prevenir lesões também. Porque uma orientação errada pode causar um problema para sempre em uma criança. Claro, claro. Se ela colocar as pontas de uma maneira precoce, pode causar problemas muito sérios. Olha, eu vou dizer uma coisa, minha visão pessoal. Profissionalmente ou não, quem dança é muito mais feliz. Ah, eu acho que sim. Não tem a menor dúvida. É, eu acho que sim. Quem dança é feliz. Na pista, no palco, na cozinha. Não importa. Você pode estar num dia triste, mas quando você entra para a dança, a dança resgata as emoções e a dança te leva para outras emoções, que você esquece a tristeza daquele dia e vai para a sua dança, é muito bom. Quem dança, acho que é mais feliz. Olha, eu vou dar um recado para você que está me vendo agora, que é uma visão muito simples. Todo mundo fala, ah, não, o balé é clássico, não, a música é clássica, não, é coisa erudita, gosta ou não gosta. Não tem oportunidade. Então, não pode nem dizer se gosta ou se não gosta. Chegou a sua oportunidade. Você tem um ingresso gratuito, você tem que chegar uma hora antes na bilheteria para você garantir o seu ingresso aqui no auditório do MASP, aqui na Venda Paulista, que é o endereço mais icônico de São Paulo, nos dias 23, agora, às 20h30, na sexta e no sábado, de 25, 24 e 25, às 20h, e domingo, dia 26, às 18h, com o balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a linha Botafogo. Agora, eu posso fazer um brinde? Pode e deve. Vamos fazer um brinde. Sucesso para você, querida. A dança, a felicidade e a amizade. Ah, sim, sim. Obrigado. Amizade é a sublimação do amor. Olha. Obrigado, meu amor, por ter vindo, viu? Agora, eu vou te dar um recado para você. Você é insuportável. Eu não tenho outra coisa para dizer. Estou querendo fazer aqui um regime e olha o que você faz comigo, com esse polpetone aqui. Ah, socorro, Marcelo. Quatro, porque os italianos não tem como ficar ruim, né? Muito bom. Obrigado, viu, querido? De nada, obrigado pelo convite. Obrigado. Prazer em conhecê-los, foi ótimo. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.